Só preciso a união pra comprar mulher Um beijinho da criança e um modo da mulher Olha, o que você acha desse look? Eu gostei, precisa da língua Pouco um cortezinho Menina, eu fico em casa há dias, assim, ó E você tá achando bom? É maravilhoso! Música 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 Tchau, tchau.